Música Um quadril pouco ativado geralmente tem relação com musculaturas pouco utilizadas, que seriam mais usadas caso a ativação fosse maior. E músculos pouco utilizados acabam se enfraquecendo. É a famosa lei do uso e do desuso. O que é usado se desenvolve e o que não é atrofia. Logo, o primeiro tipo de treino que você precisa fazer é o de fortalecimento da cadeia de músculos que envolvem o quadril. Na metodologia Corrida Perfeita, nós recomendamos treinos funcionais totalmente voltados para corredores, somente usando o peso do seu corpo. Todos os níveis dos nossos treinos trabalham de forma direta os músculos da região do quadril. Portanto, minha dica é que você invista num treino funcional voltado para a corrida. Lembre-se, treino funcional tem que ter funcionalidade. Então os exercícios todos têm a função para melhorar a sua corrida. Eu tenho alguns gratuitos que posso oferecer para você, mas antes preciso falar de outro tipo de treino que também recomendo, que é o treinamento educativo. Além desses educativos também ajudarem no fortalecimento e ativação da região do quadril, eles vão fazer outra coisa muito importante. Eles vão reeducar seu movimento de forma natural. Quanto mais educativos você fizer, maior será a sua consciência corporal para o uso e ativação adequada do seu quadril. Mas lembre-se dos educativos, como falado anteriormente, eles têm que ser feitos de maneira consciente. Você tem que entender o porquê que você está realizando aquilo. Porque senão esse processo educacional acaba não fluindo. E o educativo acaba virando simplesmente um aquecimento. E o que era para te educar? Não vai educar muita coisa, né? Os exercícios educativos fazem com que a mudança aconteça de forma natural. Sem que você precise ficar prestando atenção no seu movimento o tempo todo. Você entra no automático. É meio que um treino mental também. Assim como seu cérebro e corpo estão treinados para fazer o que fazem hoje, eles podem ser treinados para fazer algo melhor. E isso acontece com os exercícios educativos. Lembre-se, você está sempre treinando. Seu corpo está sempre se adaptando ao que você faz repetidas vezes. Beleza? 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 Beleza?